Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num podcast diferente de todos que nós já gravamos até então. Eu acredito que o mais bonito até então, porque hoje o podcast está todo cor de rosa, só que não. Nosso podcast hoje foi dominado pelas meninas e eu estou muito alegre, creio que o bate-papo vai ser muito legal. Já até rolou um bate-papo aqui, mas as câmeras não estavam on. E eu estou aqui com a minha parceira de sempre, Angela Lockman. E nós convidamos duas autoridades, mulheres cheinhas do Espírito Santo, que dispensam apresentações. Mas como a gente tem sempre gente nova no canal. Eu vou começar aqui com a nossa intercissa, que é a nossa intercessora-chefe-mor para assuntos extraordinários, difíceis. Cissa Dutra. Cissa, ela me proibiu de falar que ela é um dinossauro aqui da Catedral, então não vou dizer isso. A Cissa é empresária da Casa Doce. A Cissa é a nossa líder de intercessão, que encoraja nós mulheres aqui, a mulheres do rei, nós nos posicionarmos como mulher do rei. Então, alegria ter você com a gente. Não economiza. É bom, prazer assim, enorme, né? De estar aqui com essas leoas, né? Essas mulheres maravilhosas que têm feito toda a diferença na nossa vida, né? Na vida das mulheres aqui dessa igreja. Isso aí. E eu tô com a Elisa Milagres. Vamos falar de milagres também hoje, Elisa? Vamos. O nome desse, né? Vamos falar de milagres. É, prazer estar aqui. Muito bom. Isso aí. Elisa é mãe da Gabriela e do Lucas. Você falou também que ela é... Ela, eu falei que ela é sogra de um blogueiro aqui da nossa igreja, chamado Gabriel Bourguion, entendeu? Segue lá nas redes. Eu falo que eu posso deixar de seguir todo mundo, só não posso deixar de seguir o Gabriel, porque ele me faz rir toda vez que ele faz uma postagem. É esposa do Josué. É Cissa, também vão morrar o esposo da Cissa, que depois a gente vai falar de casamento, ou melhor, não. Acho que a gente não vai falar. É esposa do Zé Paulo. E Dona Ângela Locke, uma dispensa apresentações, né? Ela é a nossa primeira dama. Esposa do Evander. A sua Evander Marcino. Mãe da Isabela e do Samuel. Ah, de dois adolescentes. Isso aí, de alguns cachorros lindos. Sim, também. Nossa veterinária, de todas as horas. E, gente, o que a gente vai falar hoje? Na verdade, a gente chegou aqui com uma proposta de tema e batendo um papo, algo ardeu no nosso coração. A Elisa trouxe para a mesa o tema identidade, né, Elisa? A gente se propôs a vir aqui para falar um pouquinho, uma resenha, um tiratema do nosso último encontro de mulheres, que foi extraordinário, né? Foi. Muito bom. Até hoje tem recebido testemunhos. Eu também. Hoje mesmo, eu fui numa loja e uma das meninas estava falando, ah, e aí? Que dia que vai ser? O próximo? Vai ter todo mês, né? Que foi muito legal. Bem diferente, né? Foi. Foi muito bom. E estava todo mundo com tanto entusiasmo, né? Cada um cuidando de uma coisa e em todas elas tinham aquela vontade de fazer o melhor. Com zelo, sem economizar nenhum tipo de esforço, né? Foi bom demais. Foi muito bom mesmo. E aí, quando a gente se propôs a bater um papo sobre isso, né? A Elisa falou, olha, ficou muito marcado para mim a questão da identidade. Então, por que não começar falando disso, né? Quem é você? Eu vou jogar na mesa aí, uma de cada vez. Para não dar confusão. Aqui tem que ser uma de cada vez, né? Aqui o povo fala. Hoje a gente está livre, leve e solto. O Vitor está ali na... Vitor e a equipe está ali atrás. Ele não vai contar para os pastores se a gente falar a coisa. Hoje a gente está solta. Então, vamos lá. O que é esse tema? Vamos começar com a Elisa, porque é o que te marcou, que te chamou a atenção. Quando relembrava o nosso encontro de mulheres. E identidade, né? Quando a gente fala isso, o que vem no seu coração? Você perguntou quem eu sou. E às vezes a gente pensa que às vezes a gente é o que a gente está fazendo naquele momento, né? Eu não sou o que eu faço. Eu sou algo muito mais. Eu tenho uma essência. E às vezes a gente confunde, né? Ah, nesse momento eu estou ali sofrendo, eu sou aquela sofredora. Eu sou aquela pessoa que passa por luto. Não, você não é aquilo. Nós não somos aquilo. Nós somos quem o Senhor nos fez para ser. E mais de semelhança a Dele. Nós somos para vencer. Nós somos vencedoras. Cada um tem o seu talento. Cada um tem o seu dom. E às vezes a gente confunde, né? Quem eu sou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Então, assim, todos nós vai passar por um momento que vai ter que fazer algo que não gosta. Mas isso não arranha a nossa identidade, né? Os rótulos, né? Os rótulos. Quem dera se a gente fizesse só aquilo que agrada a gente, né? Mas a vida não é assim. Vai ter horas que a gente vai fazer algo que precisa ser feito. Mas isso não pode. A gente não pode confundir a nossa identidade no Senhor. Não pode confundir quem nós somos. Concordam? Sim. Inclusive, a questão de... Até da profissão. Igual eu falei, a Ângela é a nossa veterinária. A Cissa é empresária. Não, ela não é. Ela... Ela... Está. Está. Ela está. Isso aí. Quando te perguntam, quem é a Cissa? A Cissa falou que ela nem ia falar. Ela é a que mais tem que falar, porque ela está cheia de coisas. Eu sou a menina do que a pai. Eu conheci a Cissa. Eu conheci a Cissa. Acho que você nem era da área da saúde ainda. Ou você já estava na área da saúde? Não, nem era da área da saúde. Você... Ah, você trabalhava lá na roteira. Eu estava. É verdade. Você estava trabalhando lá. Depois foi para a área da saúde. Aí eu estive na área da saúde. Então, quer dizer... É tanto talento que pode escolher, né? É verdade. Eu sempre falo com as minhas meninas, né? Na cela. Que você pode ser quem você quiser. Quando você sabe quem você é em Deus. Quando eu descobri quem eu era no Senhor, né? Que eu brincando aqui com a Tati. Ai, Tati, eu não sei quem eu sou. Ela sabe sim. Você é a filhinha de papai. Você não diz. E é verdade. Isso eu sei. Mas, às vezes, a gente... Quando a gente entra mais para essa área psicológica, né? De se conhecer. Eu faço uma confusãozinha. Eu não sei direito quem eu sou. Né? Mas, eu sei quem eu sou em Deus. Então, quando eu descobri quem ele é. Que eu sou amada, né? Que é até um jargãozinho meu. Sou filhinha de papai. E eu falo isso com o meu coração explodindo. Porque eu sei que eu sou. Não importa o que eu esteja fazendo, né? Ou vivendo. Mas, isso não vai mudar. Né? Isso é base para todas as outras crenças. Exato. Então, quando eu sei disso, eu posso ser quem eu quiser. Talvez por isso que eu fiquei igual uma camaleão. Uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo. Uma transformação. É. Porque você consegue entender que, ainda que seja algo muito grande ou impossível, você pode chegar lá. Se você tem o Senhor e tem um alvo, né? Você trabalhando, né? Tendo o discernimento, né? Das portas, os passos. Passos. Que é Deus que vai te dando. Você chega lá. Você consegue. Então, eu falo, às vezes, para as meninas. Eu tenho discípula de 19 até 70 anos. Né? E eu sempre falo, onde você está? O que você quer viver? Se você quer ser essa pessoa. Se você quer ser mais alegre. Se você quer ser mais grata. Se você... Então, tem todo um aparato que você precisa receber para você começar a viver daquele jeito. E se tornar aquela pessoa que você quer ser. Eu quero ser uma mulher poderosa na oração. Ai, gente. Comecei, né? Meus soquinhos, né? Eu quero ser uma mulher poderosa na oração. Eu quero ser uma mulher que a minha casa seja um lugar maravilhoso. É só você começar. Eu quero ser uma pessoa que contagia as pessoas e não contamina. Né? Então, você vai criar ali um projeto na sua mente. Ó, eu vou ter que ser uma pessoa que não falo mal. Não falo mal de ninguém. Que não fico reclamando. Que eu acordo grata a Deus. E aquilo ali, você vai se tornar. São comportamentos que vai sendo coerentes com a identidade que você quer desenvolver, construir. É exercício, né? É exercício. O mau hábito está entranhado. Na verdade, com quem você já é. É só manifestar essa identidade de uma forma coerente, né? Exato. Então, se você quer ser até uma profissional poderosa naquilo que você faz, né? Eu quero ser muito bom. Faço isso. Eu gosto. Mas eu não faço muito bem. Estuda. Se aprofunda. Porque se alguém fez... Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, sabe? Eu olhava para algumas amigas e eu falava... Se ela dirige, colocando o Carlota do... Eu também dirijo. Eu também vou dirigir, né? Então, assim... Se alguém faz, eu também posso fazer, né? E eu tenho o Senhor. E Deus, Ele é especialista em coisas difíceis, né? Coisas fáceis, Ele até deixa para a gente. Então, quando está muito difícil, não tem problema. Porque Ele pode ajudar a gente a chegar, né? Naquele ponto ali de fazer algo que talvez fosse impossível para você, né? Por aí. Ótimo. E aí, Dona Ângela? Quem é você? Então. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Quem está sempre, né? Meu peso não me... Então. Eu acho, assim, que a formação de quem a gente é, ela é muito construída com o tempo, né? De quem a gente se sente como a gente... Não de quem a gente é, porque a gente é o que a palavra diz, né? O que Deus diz a respeito da gente. Mas construir isso na mente da gente é o tempo que leva. E algumas têm mais facilidades porque receberam isso com uma certa facilidade durante a vida, né? E outras vão ter menos. Isso é natural, né? Então, a gente... Talvez algumas vão descobrir isso quando, de fato, conhecem a palavra. E aí, mudam a sua maneira de pensar, começam a enxergar o mundo de uma maneira diferente, porque, infelizmente, durante um tempo não conseguiram ver. Então, assim, eu... É tudo aquilo que elas falaram, né? Eu acho que eu sempre sonhei, por exemplo, na minha vida, em ser reconhecida como uma mulher de Deus. E eu acho que, para você ser reconhecida como uma mulher de Deus, não tem a ver com o que você faz no sentido de um dom ou alguma coisa, assim, especial, né? Apesar que, às vezes, a gente conota isso, né? Uma mulher de Deus é aquela profeta. Uma mulher de Deus é aquela pessoa que ora e... Algum dom específico. É, o milagre acontece. O milagre, né? Enfim. Mas é o dia a dia que vai formando o que os outros vão enxergar a respeito de você, né? Então, assim, eu sou uma privilegiada, realmente, porque tive uma família estruturada que me sempre disse essas coisas a respeito de mim. Sempre me ensinou a palavra e me disse. Meu pai é uma pessoa que vive... Até me constrange, porque o tempo inteiro... Não vou dizer que ele... Ele fica validando você, né? É, mas não vou dizer a palavra que veio na minha cabeça aqui. Mas é o tempo inteiro. Bom dia, maravilhosa. Você não sei o que... Aí ele vai falar o que ele quer, né? Mas é a forma como ele expressa o amor dele. E isso construiu em mim, como pessoa, esse empoderamento de você saber quem você é. Mas eu acho que, do mesmo jeito que meu pai faz físico, né? Meu pai faz isso comigo. Deus faz isso com a gente o tempo inteiro, né? Fez isso com Jesus, né? Com certeza. Então, assim, é você realmente buscar entender quem você é em Deus que vai te dar, de fato, mais sustância pra você viver aquilo que você quer ou aquilo que você sempre sonhou, né? Você falou uma coisa assim, chave, né? Privilégio. É. Eu também tive o privilégio de nascer num lar evangélico e um pai que me afirmava o tempo todo. Mas eu acho que a maioria da população não tem, né? Sim, com certeza. A maioria das pessoas é o contrário. Isso leva tempo pra ela conseguir, se a Cissa tá falando que não teve, ela vai falar. Mas, assim, pra ela se tornar quem ela é hoje, levou um tempo maior, né? É engraçado que o que acontece, né? Às vezes, a pessoa que não tem, né? Ou não teve, pode se achar, se sentir inferior ou prejudicada. Mas, no meu caso, eu despertei. Eu não tive isso, né? Eu não cresci num lar cristão. Bem, pelo contrário, a minha família toda cresceu. Eu vim do espiritismo, né? Mas, talvez, pra você ter crescido nesse ambiente, tenha também, né? Também tenha algo que não seja tão... Não te ajudou tanto a despertar, né? Porque você já tem. Você já tá acostumado, né? Já é natural. Agora, quando eu descobri... Ah, minha vida mudou assim, ó. Sim. Porque, quando você descobre, cara, meu Deus, sabe? É algo assim, o mundo... É como a palavra diz, né? Que você... Quando você conhece a verdade, né? Que a verdade te liberta. Quando você começa a conhecer a Bíblia de fato, porque eu acho que muitas pessoas, em especial, né? Muitas mulheres não se aprofundam muito na palavra, né? Então, quando você começa a se aprofundar na palavra em si, ter intimidade, ter o seu momento, né? Você começa a descobrir a palavra de verdade. Então, ainda que você tenha vivido um tempo muito difícil... Eu sempre vivi... Sempre foi muito difícil. Muito difícil. Muito. Então, quando você vê essa possibilidade, é como se fosse assim... Meu Deus, eu também posso. Eu também posso ser feliz. Ele me ama, né? Esse Deus. Ele é o dono de tudo. Ele sabe tudo. Ele me conhece tudo. Ele sabe quantos cabelos... Quantos fios eu tenho na minha cabeça. Isso é uma loucura, gente. Quando tu desperta pra isso, né? E aí... É interessante as histórias, né? Mas como o amor de Deus nos alcança. Todos. Eu me identifico com a fala da Cissa, porque, embora eu tenha nascido numa família estruturada, eu conto isso no meu testemunho. Quem quiser ver, tá lá no canal. Acho que tá. O último culto de mulheres, eu tive a oportunidade de trazer um pouquinho do meu testemunho. E, embora eu tivesse sido nascida e criada numa família estruturada, mas a forma de comunicar amor dos meus pais não era verbal. E eu não sabia que existiam outras linguagens. Quando já mais madura, já macaca velha, é que eu descobri que eu era amada por eles. Mas eu tive esse momento eureca na palavra de uau. Primeiro, eu recebi o amor da igreja. Ver pessoas orando por mim em momentos de dificuldade, em momentos de doença, nos perrengues da vida. Pessoas que nem me conheciam, me amando genuinamente. Olhando no meu olho, se importando com o meu resultado. Me dando a mão. E aí eu falei, eu quero ser igreja. Então, hoje eu tenho a oportunidade, e eu creio que talvez tenha sido por isso que o Senhor tenha permitido que doesse em mim algumas coisas. Porque hoje, quando eu vejo alguém sofrendo por alguma coisa que faltou uma linguagem de amor, ou quando está passando por alguma dificuldade, a pessoa está se sentindo ou rejeitada, ou sozinha, dói em mim, rasgando. Então, eu paro o que eu estou fazendo. E quero abraçar, e quero ser igreja. Então, assim, eu tenho uma experiência. Como igreja, igual a gente está aqui, que eu amo demais. E sempre me senti muito amada nisso. Então, quem é você, no caso, para mim? Eu sou filha amada do pai. E a Cissa não sabe, mas ela me curou na pregação que eu trouxe. Porque quando a gente estava encerrando o culto de mulheres, e ela pegou para levantar o clamor pela igreja, pelas pessoas que estavam ali, né? Ela falou assim, olha, gente, como é que o papai mima as suas filhas. Olha o que ela conta, o papai mima. E durante muito tempo, todas as vezes que eu era convidada para contar o meu testemunho, eu usava essa frase no final. Eu usava que papai mimava, que papai do céu, né, gente? Que o papai do céu mimava, que fez isso, fez aquilo. E em determinado momento, eu... Sabe quando você quer dar um jeitinho para o testemunho ficar menos confrontador, assim? Porque eu ficava assim, de repente a pessoa não se sente amada, ela vai se sentir mais rejeitada. Aí eu tirei algumas palavras, e tirei a palavra mimada. Mas, de fato, era como eu me sentia, não mimado no sentido que ele me poupava, mas que ele transformou os meus perrengues numa grande história de amor. E eu tinha tirado. Quando a Cissa vem e fala, olha, gente, como é que o papai mima ela? Eu falei, tô autorizada. Vou voltar a usar a palavra. Porque se a líder de interseção da minha igreja tá usando isso, eu tô autorizada. É nóis. Mas, assim, né? A gente sabe que a realidade, né, de uma parte das pessoas é uma realidade dura. Então, assim, o que a gente tem pra falar pra eles? Busca a tua identidade em Cristo. Porque na hora que você descobrir o que Cristo pensa sobre você, nada importa. Porque é isso. O que as pessoas falarem pra você. Porque é isso. O fato da gente se chamar de mimada não significa que Deus poupa a gente das histórias. Pelo contrário, se a gente começar a falar de perrengue aqui, o podcast vai acabar em prantos. É, a gente não acaba hoje. Eu postei uma coisa essa semana no meu Instagram que eu achei engraçadíssimo. Eu, tipo, que me representava. Falei assim, olha, alguma coisa do tipo assim, antes você... Não tenha inveja de mim, não, se você souber o quanto que eu trabalho. Porque a gente não posta no Instagram um monte de coisa que a gente vive, né? É, a gente posta os frutos. É isso. Mas até a árvore dar fruto, ela é podada, ela tem que crescer, ela tem que crescer a raiz. Isso ninguém vê. No testemunho. Quando eu mostro as fotos das crianças, quando eu mostro a foto eu na academia e tal, eu não postei a época que eu tava de sonda, 15 dias, e o xixi saía na bolsinha. Eu não postei a foto, deu toda a encolhida lá no corredor do hospital, andando um passinho de cada vez, morrendo de... A gente não posta esse tipo de coisa. Então, a gente já posta... A gente já na academia, as crianças nascidas. E dói, né? O processo dói, mas ninguém dá fruto sem o processo, né? É isso aí. Então, papai mima, mas normalmente os que ele mima já passou tanto. Por isso que eu falo, tem que aprender rápido, né? Porque tudo é um ensinamento. Então, tudo que você passa é um aprendizado. Então, tem gente que fica ali, não passa, né? É igual uma prova, é reprovado, tem que fazer de novo até você passar. Você não pode dar o próximo passo enquanto você não fizer aquela prova ali e passar. É, e também eu penso assim, se você não for curado na tua identidade, você vira vítima. Então, você é vítima. Eu sou o coitado que sofreu, eu sou o coitado que ninguém quer. E Deus não vai usar a coitada, aí complica tudo, Deus não usa vitimistas. Você vai ter que ser curado primeiro. Essa coisa da identidade ser curada, cura para o vitimismo, eu era vitimista mor, pró, master, diplomas. Porque eu era muito vitimista. Tudo que acontecia, porque comigo, ai, porque de novo. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha assim, é, perdi uma cachorra e meu avô tinha morrido naquele ano. Eu falei, esse ano tá muito ruim, perdi meu avô, cachorro, é a fala de quem é vitimista. E o grande desafio dessa coisa, porque quando a pessoa está no processo ali do vitimismo, se a Angela estiver falando uma fala vitimista, eu falo, Angela, deixa de ser vitimista. Piora! Em vez da gente ajudar. Você tem que ir aos poucos, orando, para que Deus abra os olhos e a pessoa se reconheça nele. Porque senão só piora. Nossa, além disso tudo, sou insensível, não tá me chamando de vitimista. Você dá mais lenha para a fogueira do vitimismo, né? E eu vejo assim, só tem duas opções, A ou B. Ou eu sou vencedor, ou eu sou vitimista. Qual você escolhe? Vítima ou vencedor? Não cabe os dois. Não. É um ou outro. É, se entrar nesse quadro, é ladeira abaixo. É. Em todas as áreas da sua vida. Né? Você não consegue crescer, não consegue... Porque se você não enxerga, e para você crescer, depende de você mesmo. Eu posso dizer para qualquer pessoa, se você está em casa, você é daqui da igreja. Em algum momento, você percebeu. Foi um lapso, assim. Você percebeu que você estava sendo vitimista? Seja amiga da Cissa. Fique perto da Cissa. Fique próximo da Cissa. Ela tem uma chinelada, te esperando. E a Cissa, eu vou te contar. Toda vez que você está, você chega para... Ai, Cissa, não sei o quê. Bora! Que isso? Vamos parar com essa palhaçada. Quase assim, né? Eu amo a Cissa por causa disso. Ela está sempre levantando a gente. Ela estava meio sumidinha, né? Vou até falar para ela. Não deixe de assistir. Ela estava meio sumidinha, né? E ela apanhou, tadinha agora, nessa última cena. Ela apanhou bastante. Me abraçou, me beijou. Falei, tá vendo? Você adora uma chinelada. Mas, Cissa, Jesus não deixa a gente no lugar de vitimismo, né? Ela entrou caída e saiu, sabe? Falei, olha só você, poderosa, bonita. A gente olha para você, parece até que você está. Você é poderosa. Você vai entrar no avião agora. Falei, tá desse jeito? Tá. Aí ela já se arrumou. Eu falei, não, e você tem um general que vai na sua frente. Então, confia só nele. Olha para ele. Foca nele. O que você quer? Foca nele. Então, assim, eu realmente acredito porque eu vivo isso todos os dias. E, na verdade, você não acredita porque você vive. Você vive porque você acredita. Exato. E isso que a gente está falando aqui, não é porque a gente deu certo em uma área ou na outra. A gente dá errado também. Eu, de vez em quando, dá muito. Geralmente, uma coisa dá errado. Sempre dá errado. Sempre dá errado. E a gente aprendeu com as experiências. A gente já passou com os perrengues juntos também, né? Já, de vez em quando dá errado aqui para mim e para hoje. Eu costumo dizer na célula que o evangelho ele pode parecer para quem não conhece profundamente como um pensamento positivo. Porque ele é muito positivo até porque é boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Só que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação ela é muito mais do que um ingresso para o céu. Porque, às vezes, quando a gente não tem muita profundidade no entendimento, pelo menos eu entendi assim. falava assim Jesus veio te salvar. Imagina assim se eu morrer hoje tem um lugar no céu. Só isso. Mas, na verdade... Só isso que já é muito, né? Já é bastante, né? É. Então, mas, na verdade, a palavra salvação ela é um pacote. E ela começa a ser desfrutada em vida na terra. Que é cura divina. Que é saúde plena. Nada faltando. É prosperidade. Paz por dentro. Paz por fora. Vida vitoriosa. É esperança, né? É isso tudo. A gente crê no amanhã. A prosperidade está nas pequenas coisas, né? Teve um dia desse que a Ivana falou que ele foi no dentista lá em Santa Cruz, né? Foi no Guilherme, aí ele tinha botado o carro no estacionamento e pediu para o cara lavar. Aí, na hora de... Ele foi lá, pagou o estacionamento. Aí, ele falou, ah, eu tenho que pagar a lavagem. Ele já tinha pago o estacionamento, eu não gostava de pagar a lavagem também. Aí, o rapaz falou assim, poxa, mas quem lava o carro aqui não paga o estacionamento. Só que agora eu já botei no caixa, eu não tenho como te devolver o dinheiro porque já está baixado aqui. Tipo, ele ia ter que pagar a lavagem e o estacionamento, né? Aí, o Ivana falou assim, ah, tudo bem, eu ia fazer o quê? Tudo bem, eu não sabia e tal, não sei o quê. Aí, ele, ah, o senhor me desculpa e tal, mas eu não sabia que o senhor tinha colocado. Aí, o Ivana foi e pagou a lavagem. Aí, o Ivana foi para o carro, aí disse que ele está saindo do estacionamento, veio o carinha correndo com o dinheiro, sei lá, 10 reais do estacionamento. Não, eu dei um jeito ali, eu boto como saída de não sei o quê. Aí, o Ivana falou assim, isso é prosperidade, que são umas pequenas coisas que você nem... Favor direito. Do nada, sim. E, às vezes, a energia, né, de receber aquele amor da pessoa, porque isso é amor, ele se preocupou, ele viu que o pastor agiu com ele de uma forma tão legal, né? E isso acontece muito comigo, sabe? Porque eu gosto dessa... Quando a pessoa te quer o bem, né? Isso é uma troca. Sim. Né? Às vezes, ele podia brigar, não, mas não é. Pô, mas agora... E sai dali o cara, pô, que cara chato, né? Então, assim, você faz bem pro seu dia, pro dia do outro, né? A Elisa levantou essa coisa de que, às vezes, no perrengue, Deus não deixa a gente nessa situação de vitimiza. Me veio o vale de ossos secos. Quando Deus coloca o profeta diante daquela visão, Deus pergunta pro profeta, né? O que você tá vendo? E ele vê um vale de ossos. Então, Deus não... Não é isso, tá vendo? Na hora que você vai passar. Como é que tá a nação de Israel? Não, ele fala, profetiza. E ele, então, instrui o profeta pra declarar algo que aconteceria na medida que ele profetizasse. Né? Então, eu vejo, assim, que quando a gente se considera mimada, eu acho que vale a pena a gente gastar mais um pouquinho de tempo nessa coisa do mimo. Porque, na verdade, eu creio que isso tá trazendo cura pra muita gente. A gente não se acha... A gente não se considera filhinha do papai mimada porque tá tudo muito cor-de-rosa na nossa vida. Mas é justamente o desfecho, o fim da história. Sim. É saber que ele vai prover um escape. Foi a história do estacionamento. Ele aceitou aquilo, mas foi correndo atrás. Foi um mimo. É. E também a gente não tá aqui desprezando a dor de ninguém. Isso. Né? Nós respeitamos, assim, é... No deserto, quando o Moisés morreu, o senho deu benefício do luto. Eles ficaram 30 dias só chorando. Só chorando. 30 dias. Eles não fizeram nada. E o senho se calou, deixou ele lá chorando. Então o povo tava, né? Foi uma crise. Uma crise de paternidade. Mas é uma fase que tem dia e hora pra acabar. Uma crise de paternidade, uma crise de líder, uma crise do homem que eles terceirizaram a presença do Espírito, né? Falaram pra ele, Moisés, sobe você e fala com a gente. Até a presença do Espírito Santo terceirizaram pra Moisés. E Deus deixou... Era um homem muito importante na época. Não é... Era cabível, né? Sim. 30 dias de luto. Sim. Depois, Deus chama José, e fala, José, chega. Seja forte e corajoso que tenha uma terra pra vocês conquistarem. Então, assim, Deus respeita, né? Sim. Então, nós não estamos... Nós não estamos sendo desrespeitosos com a dor de ninguém. Só que Deus não deixou aquele povo que era no que tinha. A gente tá mostrando um novo olhar. Tipo assim, às vezes você aprendeu até na religião, na cultura onde você foi educado espiritualmente. Questão de terminamento também. A olhar a vida por esse ângulo. O que a gente tá mostrando é por meio das nossas experiências. Olha aqui. Deixa eu te mostrar que existe outra maneira de se relacionar com o pai. Chora, né? Chora, enterra seus mortos. Levanta que tem uma terra pra conquistar ainda. A vida não acabou, né? Uma coisa que eu penso é o seguinte. Muitas vezes a gente... Até nós como líderes, às vezes a gente toma mais cuidado pra falar, né? Pra direcionar. Mas as pessoas, elas precisam entender de verdade. Eu tô falando por mim, porque quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Que é verdade. Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa história. Lá no deserto, esse povo, né? O povo. Lá tinha gente que acreditava. Tinha gente que não acreditava. Tinha gente que queria comer. Voltar. Tinha gente que ficava murmurando, né? Então, quer dizer, são várias situações, né? O Senhor, ele... O caminho... O caminho é aquele. Mas eu vou escolher como eu vou passar. Eu vou passar murmurando, enchendo a paciência dos outros, orando com alguém, ou crendo, focando. Quando ele falou do vale, né? Já mandou profetizar. Abre a tua boca. Porque quando você abre a boca, não só você tá profetizando, mas tá gerando fé dentro de você. Trazendo a existência, né? Então, essa palavra é verdade. Traz existência. O que não existe, né? E é por meio da maneira como a gente se expressa em fé. Exato. E uma fé bíblica. Algo que tem transformado a minha vida. Dificilmente você conversa com alguém que não tem fé. Dificilmente. Mas o que Deus nos convida, a fé que traz resultado, é a fé do tipo de Deus, que é a fé bíblica. Então, quando ele fala pra gente abrir a boca e profetizar, não é pensamento positivo ou um mantra que eu saio repetindo uma coisa, não. É bíblia. Né? É bíblia. Eu queria propor pra vocês da gente contar que todo mundo gosta de história. Eu acho que todo mundo que tá em casa gosta de ouvir causos, né? Da gente contar um caos, uma experiência, igual você contou a do pastor Evander, assim, de algo que você se sentiu mimado por Deus, né? Eu posso começar? Eu posso começar? Pode. Eu me lembrei de um agora, enquanto você tava falando dessa coisa do estacionamento, eu me lembrei. A gente tava em São Paulo uma vez, alguns anos atrás, eu e minha irmã. E a gente foi, o hotel que a gente gostava de ficar, que é pertinho do evento que a gente ia, tava lotado. E ele é um hotel que, além dele ser muito perto, ele tem um custo muito interessante, baixo. Então, a gente queria ficar ali. Só que quando a gente foi pro site pra reservar, não tinha mais. O que a gente fez? A gente já tinha feito isso várias vezes. A gente chegava por volta de duas horas, que aí já tinha dado tempo de quem chegar já fez check-in, aquela coisa e tal. Algumas pessoas desistiam. E a gente ficava na vaga que sobrou. A gente fez isso. Só que chegando lá, nesse belo dia, não sobrou. E a gente queria muito ficar naquele bairro, naquele lugar. Era muito prático pra gente. E a gente não ficou. Aí a gente visitou mais dois outros hotéis na Redondeza, puxando a nossa malinha. E nada. E aí já tava ficando cansativo a gente puxar a nossa mala, andar e tal. Aí a gente olhou uma pra outra e falou assim, vamos orar? Vamos. Aí a gente chegou no saguão de um dos hotéis, a gente chegou no cantinho e oramos. E aí a gente começou nós profetizamos, pai, que nós vamos ficar no quarto que o senhor tem pra nós. Porque nós sabemos que o senhor tem um quarto pras suas filhas. Nós sabemos que o senhor tem o melhor pra nós. E começamos a declarar aquilo que a Bíblia diz que é nosso. E, de repente, quando a gente voltava passando assim pela recepção, o rapaz falou assim, tinha duas mulheres pedindo informação e também não conseguia quarto. Ele falou assim, faz o seguinte, entra no aplicativo tal que lá costuma ter vaga. Aí a gente botou. Só que não era nem mais pra aquele. Era pra aquele primeiro que a gente sempre quis. Nós conseguimos o melhor quarto daquele hotel com a cama, com o tamanho, do jeito que a gente queria. Quando nós subimos e a gente se jogou na cama, levantamos os pés. papai, muito obrigada. E ali a gente se sentiu tão amada, tão amada. De repente, alguém que nunca teve uma experiência dessa pode estar sendo mais religioso. Mas você vai incomodar a Deus com isso? Ou então, isso foi indisciplina sua que não registrou antes. Gente, eu não quero saber. E daí? Meu papai. Eu quero saber que o meu papai fez isso e eu tô podendo contar. e não me achando melhor que ninguém. Todos que experimentarem, que quiserem, que bater, que quando ele bater, abrir a porta, ele vai entrar e vai ter intimidade. Isso é intimidade. São chaves, né? São chaves. Isso que eu ia falar antes. A gente não aproveita o que a gente tem como cristã, como servos, como filhos de Deus. Muita gente, fica igual lá o filho pródigo, né? A história que todo mundo já conhece. Então, assim, a gente tá ali, tem tudo, mas não aproveita. Nós estamos de gênesis apocalipse hoje. Nós estamos muito bíblicas. Fica como um escravo, fica vivendo e é filho, né? Conta a sua, então, já que você tá com a palavra. Ah, vieram vários aqui na minha cabeça. Vou contar uma rapidinho pra que a gente já deve estar o quê? Uns duas horas aí daqui a pouco. Passa tudo rápido. Não, eu lembrei, eu lembrei que lá na célula sempre vem, né? Uma atrás da outra, né? E as meninas também contam, né? Tem a da máquina de lavar também que é muito engraçada. Mas eu lembrei agora de um dia que a gente tava, tava eu, Poli, não sei se era Fabinha, Gilmara, um grupinho de mulheres que nós fomos lá na Pastora Carla, no culto na Pastora Carla, né? E foi tremendo, tremendo. Acho que eu fui junto, gente. Acho que eu fui. Esse tu não tava. Você, jamais, né? Queria. Esquecer quando o Ângela tá comigo. Ela é memorável. Ela é, ela é. Ela muda tudo. Ela, então, aí a gente, nós saímos de lá, nós queríamos jantar num restaurante que tem lá, bem legal, que tem tudo. Tem comida japonesa. Fabinha, eu lembro também que tava, que eu e Fabinha, a gente come tudo, de tudo que tiver, né? E entramos no carro e fomos, só que tava lotada, a cidade lotada. Eu acho que tinha outras coisas também, outros eventos. E não tinha, a gente deu uma volta, não tinha como parar, não tinha nenhum lugar, né? E aí a gente começou dentro do carro, não, vamos passar lá na porta de novo e vamos orar. E eu sou filhinha de papai, gente. Quando a gente chegou na porta, você sabe o que é que chega na porta? Porque a porta tá aqui, um carro saindo. E a gente, imagina o escândalo que a gente fez, a gente já entrou, né, no fogo puro no restaurante, né? Falei, gente, olha como que o papai é, ele tá aqui com a gente, curtindo esse momento, que é tão bom quando a gente tá entre amigas, né? E já tinha sido um culto tão maravilhoso e aquilo ali, né, minha filha, o fogo desceu, faltou pouco, falei mistério na calçada, né? Que bom demais, né? E ele acabou, a gente chegando assim, o carro saindo e a gente estacionando na porta. Os incrédulos, mas aqui no podcast não tem nenhum incrédulo. Vamos dizer assim, coincidência, porque já ia sair que seja feito conforme a sua fé, né? Exatamente. Aqui acontece muito, o Adriano até brinca comigo, filhinha de papai, né? Se eu tô Adriano, tem vaga, Adriano. Aí o carro sai da frente, aí eu entro, alguém sobe, e eu entro. No culto das mulheres, eu vinha pela general Osório, aí um carro saiu, o outro entrou na minha frente. Falei, ah, Senhor, porque tu tem uma vaguinha melhor. Aí chegou aqui em cima, o outro entrou, eu falei, eu sei que tu tem uma vaguinha melhor pra mim. Aí eu desci, o rapaz também tava saindo na porta da igreja. Eu parei na porta da igreja. Vai ser que sai primeiro, né? E às vezes a pessoa que tá olhando, escutando a gente em casa, fala assim, comigo não acontece, ah, são privilegiados. Gente, acontece com todo mundo toda hora, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Você tem que começar. A percepção da gente que tem que mudar. Os meus pais... É liberar a fé, profetizando aquilo que você quer ver igual você. Você profetizou que ia encontrar a vaga. Os meus pais eram pastores, pessoas de Deus. Mas o meu pai tinha um olhar negativo pra vida. Tudo assim, sei não, hein? Ah, mas é difícil, hein? Ah, tudo... E eu fui crescendo assim, sabe? Aí, assim, eu... Hoje em dia, né, a gente começa a estudar a PNL, então a gente fala, a gente entende que quer modelar alguém. E antigamente, a gente nem... Eu tinha uma prima que as coisas eram tão práticas pra ela. Eu falava, gente, ela não vê dificuldade com nada. Tudo eu vou conseguir, vai lá e faz. E eu tinha que planejar, eu tinha que fazer, elaborar uma estratégia, porque tudo era muito difícil. E eu via ela, assim, tão fácil. Aí depois a gente começa a estudar desenvolvimento pessoal e tal, comecei a dizer, não, eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que ressignificar essas dificuldades, não é assim? E aí eu comecei a trabalhar isso e ver o milagre de Deus. Deus age no ordinário, é nas coisas naturais. Às vezes, a gente precisa de um grande milagre. Quando a gente está num perrengue muito grande, a gente precisa de um grande milagre. Mas Deus está fazendo todo dia, né? Ele está fazendo pra gente. E se as pessoas mudarem o olhar e ver, Deus está fazendo pra elas também. Porque Jesus, elas falam assim, isso é uma eternidade triunfalista. Mas ele, a Bíblia diz que ele conduziria em triunfo por meio de Cristo. ele conduziria o povo em triunfo. Então, não é a gente que é triunfalista. E ele não faz decepção, né? Não faz. Com nada. Você vê a oração. Gente, qualquer pessoa pode fazer uma oração. Pode estar preso. Pode estar num hospital. Pode estar num navio. Pode estar nadando em dinheiro. Pode ser o maior bandido. Pode ser o maior santinho. Qualquer pessoa pode acessar ele. Eu tive uma experiência muito interessante com isso. O que você falasse também da... Seu caos. É, do seu caos. Outro caos. Elas falam um caos. Seu caos de milagre. Não, ela falou da vaga. Você tinha falado da vaga, mas... Agora eu não sei. Não vou lembrar. Não, mas veio um testemunho assim, muito interessante que ela falou. Que eu também acho... É um mimo do Senhor. Eu trabalhava há mais de 12 anos na Concerra e fiquei desempregada e era o ano que minha filha ia fazer 15 anos. Ela sempre quis ter uma festa de 15 anos. A gente sempre sonhou em fazer uma festa de 15 anos. E aí... Veio aquela história dos refugiados morrendo lá no oceano pacífico. E assim, eu me comovo muito com as coisas. Eu me comovo muito. E eu comecei orar pelos refugiados. Falar você, Senhor, eles sendo afogados e eu preocupada com a festa de 15 anos. Meu Deus! Aí, né, ela ia fazer em janeiro. E aí o pastor Evandro falou assim, as previsões para esse ano, que eu sou ruim de data, são previsões ruins de inflação alta e tal. Mas nenhum dos nossos planos vão ser frustrados por causa de inflação e tal. E então ele falou assim, então você vai fazer o que você projetou, né, dentro da vontade do Senhor. E eu fui à frente, aquilo me deu uma força, mas eu continuei sem o. E os refugiados, meu Deus, que vergonha, eu pensando em festa. E aí o Senhor falou comigo. É uma culpa, né, que eu acho que até o inimigo coloca na nossa não merecimento. E aí veio, o Senhor falou comigo, veio o texto de Moisés, né, falando que o povo queria carne. E o Senhor falou, eu vou dar carne para eles. E o Moisés falou, Senhor, como? Nem todos os peixes do mar, não sei o quê, levou a alimentar. E aí o Senhor virou para ele e falou assim, tá encurtando o meu braço, Moisés? Uau! Então, aí o Senhor falou para mim, eu sou o Deus que estou preocupado com os refugiados, com a festa de 15 anos e com o tapete de alguém que está querendo trocar na sala. E aquilo assim, sabe? Não tem escassez. Não tem escassez. É a gente que fica limitando. então é o Deus que mima você, mima a Ângela e mima quem está em casa. Essa fala dela está carregada de princípios que a gente vai precisar esmiuçar, mas pode terminar. Aquilo, para mim, nunca mais eu esqueci daquilo. Quantas horas a gente ainda tem? Então é a gente que encurta o braço do Senhor. E a gente sabe que veio o milagre e o pessoal se fartou de carne no outro dia. Eu acho que não é só a Cissa que tem chinelada. Acabei de me imaginar. mas a chinelada do braço e da gente encurta o braço do Senhor. Tem um discípulo nosso que de vez em quando... E a festa foi linda, tá, gente? Nós fizemos a festa. Isso aí, o final. Uau. Eu não tinha dúvida. O final eu já sabia. Quando começa... Porque eu conheço meu pai, né? Eu conheço meu pai. É, porque a fé, só para finalizar essa parte dos nossos mimos, você tem que entender que a fé não está em você. Às vezes a gente direciona a fé que tem que estar em Deus, né? na gente. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Não é o que eu vou. Eu só sei o que eu quero. Então, e ele que pode me dar. Né? Eu preciso saber o que eu quero, o que eu preciso. E às vezes a gente tem essa dificuldade de falar eu quero. Né? E isso não é legal. Porque ele manda a gente pedir. E eu não tenho dificuldade nenhuma nisso. Olha, eu tenho vários pontos de melhoria. Acabei de levar a chinelada da Elisa e tal, do braço da gente, às vezes, encortar o braço do Senhor. Mas eu... A minha primeira experiência com Deus foi aprendendo a pedir. Então, hoje, eu peço tudo para o papai. Eu só, aliás, tudo é muita coisa. Eu só não peço tudo. Tem coisa que ele não dá. Não, e tem coisa que eu não alcanço para pedir, assim. Talvez a minha fé ainda é pequenininha. Mas ela é do tamanho de um gão de mostarda e já é suficiente para mover. Então, eu peço que eu sou uma pitona. Eu, depois desse entendimento, eu peço tudo também. Eu peço a vaga do carro. Eu peço, assim, eu estou atrasada. Não deixo os sinais fecharem, não. Que eu começo a sinal fechar. Eu vou chegar atrasada. Mas eu tenho um pouco de dificuldade com algumas coisas, assim. Sei lá, não sei. Porque não foi muito com a forma que eu cresci e tal. Então, assim, eu peço. Peço a vaga. Peço o que eu posso. Mas tem coisa que a gente se pega meio assim. Poxa, estou pedindo isso. Sabe qual é o meu segredo? Quando ele não me dá, eu não dou confiança. Eu fiz que eu nem vi. Passo por cima. Isso é diferente, né? Eu só dou atenção porque ele me dá. As coisas que eu peço. Se ele não me dá, eu fiz que eu não vi. Mas eu tenho uma história. Eu tenho um caos, né? Com o Evander, que foi quando foi começar a expansão, né? Nem sei quanto tempo tem que tem a expansão. Não lembro agora. Deve ter uns 4, 5 anos, né? Não, tem mais. Tem mais? Acho que são 5 anos. 5, né? Acho que não. Acho que 5. Não sei. Enfim, não lembro. Mas não tem mais do que isso também, não. Eu já estava aqui quando veio a expansão. A Deca veio para a Capitininha. Ela está com 6. É, então. Deve ter uns 5 anos. Enfim, quando veio a expansão, a gente se mobilizou e tal. E na época a gente... E por acaso, assim, eu e a Evander, toda vez que a gente tem alguma situação, a gente vai dar uma oferta, uma coisa assim, a gente sempre... É muito engraçado. A gente parece que Deus fala com ele e fala comigo. Tipo assim, o valor ou o que a gente vai fazer sempre bate, assim. Fica muito perto, assim. Ele fala e eu já tinha pensado exatamente naquele número, naquela coisa e tal. E do expansão, foi, assim, atípico na nossa vida, porque a gente resolveu dar o nosso carro. E a gente nunca tinha feito isso, assim, né? A gente resolveu dar o carro que a gente tinha na época para a situação da expansão. Só que a gente não podia também ficar sem carro. A gente não ia ter dinheiro para comprar outro carro. Então, o que que a Evander negociou, né? Falou ali na... E conversou na época com o pessoal ali da administração. Não sei se já era Alessandra, já devia ser Alessandra. Falou assim, olha, eu vou dando o valor até... Quando está a obra, eu vou dando o valor até completar esse valor do meu carro. Né? Falou assim. Então, a gente fez assim. A gente viu quanto custava o carro. Falei, vou dando o valor até completar o valor do carro. E aí, por acaso, eu estava pensando em voltar a trabalhar. Na época, eu não tinha... Não estava trabalhando. Passei um tempo sem trabalhar, né? Sei lá, uns cinco anos. Eu tinha pensado em voltar a trabalhar. E, assim, no mês que a gente foi dar a última parcela, eu fui chamada para trabalhar em Caxias. E aí, quando eu fui chamada para trabalhar em Caxias, eu, tipo, eu e Ivana, assim, como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente tem um carro só, mas a gente dá um jeito, né? Ivana vai de Uber, leva as crianças de Uber, porque os dias que eu tiver eram três dias na semana, eu vou descer com o carro. Não tem jeito. E aí, eu fui chamada, e eu toda feliz que eu ia voltar a trabalhar e tal. E aí, no mês que a gente deu a última parcela, eu fui chamada para trabalhar. E quando meus pais viram que eu ia voltar a trabalhar, meu pai me ligou e falou assim, e a gente não falou nada, eles não... Ninguém sabia que a gente ia dar do carro. Ninguém sabia que a gente ia dar do valor do carro, porque o carro estava com a gente. A gente, na verdade, deu o valor do carro, né? Aí, meu pai virou e falou assim, ah, minha filha, você vai voltar a trabalhar em Caxias e tal. Então, eu e sua mãe conversamos, a gente vai te dar um carro para você voltar a trabalhar. Olha só. Você pode escolher no valor tal exatamente o valor que era o nosso carro. É a restituição, né? O pai restitui, né? Então, assim, é... É terrível, gente. É terrível, papai. Ele é desse. Ele é desse. Eu não tinha pedido, eles não sabiam, ninguém sabia que a gente estava dando o carro, o valor do carro. Enfim. É que eu não fiquei sabendo. É. Na época, a gente não tinha um carro que valia tanto também, né? Mas era um valor, sei lá, quanto que era, 20, não era. Vocês também são desses, né? É. E aí, é... Enfim, mas a gente... Deus honrou e a gente... Impressionante. E a gente não fez pensando... Eu jamais ia pensar que eu ia receber assim. Eu creio que... Esse bíblio do meu pai físico também, né? Meu pai e da minha mãe, né? E é isso. Isso que a gente está falando, né? Resume quem a gente é. Filha. E pai... Pai perfeito, que é o que ele é. É. É o caráter dele. Ele é generoso. Ele surpreende. Ele comunica amor. Ele presenteia. Um pai perfeito, né? Se a gente puder... Ele diz não, né? Ele diz não. Ele coloca limites. É. Então, a gente... Só pra mostrar que a gente não está saindo do tema, né? É a identidade. Identidade de filha amada. E o que eu acho muito interessante a gente falar... Que quando a gente fala essa palavra mimado... Às vezes a gente... Talvez eu tenha tido dificuldade... Tenha pensado em retirar do meu testemunho essa palavra... Porque vem aquela coisa de que quando... Uma criança é mimada, né? Quando não recebe aquilo, ela faz uma pirraça. Mas não é o caso do mimo do pai. Porque no mimo do pai... Você falou... Tá, se ele não der... Eu bolo pra frente. Bolo pra outra. Você também... Entendi o luto. Sei que ele tem de hora pra acabar. Ele tá comigo no luto... Muda de história, né? Então, é importante também a gente dizer... Que uma filha que sabe que é amada... Quando ela recebe um não do pai... Tá tudo bem. A Elisa falou algo que mexeu muito comigo... E me lembrou disso. Eu até anotei pra não ficar sem falar. Não recebi a vaga que eu pedi. Então, ele deve ter uma melhor. Então, uma... Quem eu sou? Uma filha madura. Mesmo que ainda em processo de amadurecimento em outras áreas. Mas uma filha madura... Ela não faz pirraça quando recebe... Quando não vem do jeito que ela queria. Porque ela tem uma expectativa... É. De algo maior. De algo melhor. Porque ela conhece o pai. Isso é fantástico, né? É. Confiança, né? Segurança de ter um pai que vê além. Sim. Né? Sim. E... Nossa, o papo tá bom, né, gente? Eu acho que o pessoal também tá gostando. A gente já tá indo pro bloco, mais pro final. Mas é algo que eu acho importante a gente dizer. A gente falou da criança mimada, que não é o nosso caso. Mas, ao mesmo tempo, tem um coração de criança. Eu acho que tudo isso que falou é como uma criança pura se relaciona com o pai. Que pede, que ainda algumas com mais dificuldade, outras com menos. Umas lembram de falar, outras não lembra. Eu, às vezes, preciso escrever. Porque eu esqueço de pedir. Eu não tenho dificuldade em pedir. Mas eu esqueço que ele tem muito mais pra mim do que eu tô dando conta de pedir. Né? Que é o Efésios 3.20. Que é o texto da minha vida. Que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que atua em nós. E aí, pega a sua fala. Que o poder não é nosso. Não é pra gente ficar se achando. Porque aqui, gente, não tem ninguém se achando, não. Aqui tem alguém que sabe quem é nele. Nele. Exato. Mas também, se tirar ele, já era, gente. Sim. É. Pra não confundir isso, né? Não tem uma fala arrogante aqui. Ou se pareceu é arrogância. Não é isso que a gente tá comunicando. Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui pra servir. Tudo que Deus nos dá pro outro não acaba em nós. E quando a gente conta, né, Elisa? Se acabar em nós, morre. É pra edificar a fé do outro. Não é pra gente ficar gabando o milagre. Gabando o caos de intervenção do céu na terra. Pelo contrário. É pra mostrar. Se ele fez na minha vida, ele faz a sua. E pra despertar nas pessoas que Deus tá cuidando delas o tempo todo. Elas que não tão percebendo. Elas tão achando que é coincidência, que é sorte. Não é, Deus. Tá cuidando dela o tempo todo. Porque se eu ver um acidente por onde ela passa ali, ela vai ver que foi um livramento. Nossa, eu não tava ali porque Deus me livrou. E da mesma forma que Deus livrou, Deus também tá presenteando ela. Só que às vezes a gente, né, quer olhar tanto uma coisa grande, visível. Então assim, o que acontece com a gente, eu acredito que acontece com todo mundo. Às vezes tem algumas pessoas que não perceberam, que é o Senhor. Eu creio que esse momento, quem tá nos ouvindo agora, é como se Deus tivesse, pra quem quer, porque Deus também, ele é um cavaleiro, né? Quem quer dar uma chance pra ver a vida, igual a gente tá propondo aqui, provocando, convidando, vai experimentar. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Então tem que provar. Não precisa acreditar na gente, assim, daquela crença absoluta, não. Experimenta. Deixa eu ver se aquilo que a Ângela falou acontece comigo. Deixa eu ver se é bem assim, do jeito que a Cissa contou, que a Elisa contou, que a Tati deu aquele exemplo. Prova, faz prova dele, né? Tudo tem que ter ação, né? A Bíblia vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, né? Jesus falando. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quer dizer, tudo tem que ter uma ação. Se eu guardo os mandamentos, né? Os mandamentos, não é só ali os dez mandamentos, né? Os princípios, né? Pra quem conhece a palavra, sabe o que ele pensa, né? O que ele quer da gente. Então, se eu ando, né? De acordo com esses princípios, com esses mandamentos, vivendo isso, né? Vivenciando na prática, eu tô demonstrando também a mão. Não tô só falando, eu te amo, eu te amo, né? E ele se manifesta, né? Por que que a igreja, às vezes, tá cheia de crente? E nem 50% vive intensamente algumas coisas. A gente tá falando aqui de milagres. Às vezes, a gente fica até assim, com medo da pessoa achar que a gente tá se sentindo. Mas quantas vezes eu me baseava, eu olhava pra vida de algumas pessoas na igreja que não tava vivendo nada. E aquela coisa chocha. E eu falava, gente... Morna, né? Sim. Eu falava, será que eu tô entendendo errado ou eles é que não vivem o que eles tanto pregam? E quando eu achava uma pessoa que falava, né? Igual você falando aqui do pastor Evander, no dia, falando que... Não tem problema, tá em crise, mas nós não. É. Pra gente não vai ter crise. Nós estamos em Cristo, né? Então, ela pegou essa palavra e ela viveu. Nesse mesmo dia, várias pessoas devem ter quebrado, devem ter... Porque não pega. Não amarrou. É minha, é minha. Fica aqui que essa palavra é pra mim. Então, se ele tá falando isso, isso tá na Bíblia, né? Aí, fulano viveu, o ciclano, né? Então, eu tô vendo as pessoas vivendo os milagres. A Ângela acabou de contar algo aqui tremendo, né? Que eu acho que é legal quando a gente fala no puto, né? Mas, às vezes, a gente não quer pra não parecer, né? Que a gente... É, eu fico aqui, eu falei e tô aqui pensando, gente, o dia de ter falado. Porque, às vezes, tem coisa que você não faz coisa assim, querendo que os outros, né, saibam e tal. Você faz... Mas, gente, a gente precisa do teu propósito, é um testemunho, né? Exato. Porque é um testemunho. Porque, realmente, foi muito... É muito divino o que ele fez, né? A gente... Foi, assim, no mês da última parcela. Ninguém vai imaginar, não contei. A gente não vai contar pra ninguém. E, de repente, eu ganho de graça, assim. A graça de Deus. Toma, é seu. Você deu um emprego e um carro novo. Outro carro, né? Pra poder descer. Porque é uma mentalidade. É simples. Porque já experimentou. Você vê os testemunhos das outras pessoas. A gente tá contando dos nossos. A gente poderia contar dos nossos discípulos. A gente poderia cuidar das pessoas que a gente ama, que ousaram crer. A gente dá cuidado todos os dias, né? Eu não sei se vocês estavam no culto que meu pai pregou de terça-feira. Acho que foi que ele contou da situação de que ele tinha batido no carro de uma pessoa. Então, tipo assim, ele tava descendo a serra, pra o pessoal de casa, não sei se tava no culto. E, aliás, Evandro falou que a palavra foi muito boa. Eu não estava aqui. Ali, vale a pena ir lá no nosso canal e olhar. É porque agora eu não sei quando vai ir ao ar esse podcast. É terça profética do dia... Terça profética do dia... Vamos lá. Que dia que... Dezoito. Dezoito de outubro. Vale a pena olhar lá o bicho Paulo Lóquima. E ele conta que ele estava descendo a serra. Meu pai é um evangelista, assim. Todo mundo que conhece ele sabe desse dom, né? Evangelista e contador de histórias. E ele tava descendo a serra e eu não sei qual é a situação, nem sabia que isso tinha acontecido. Inclusive, eu fiquei preocupada. Não sei se foi recente, né? Se a idade tá chegando e foi recente, vou até conversar com ele pra saber. Ele bateu no carro de uma pessoa, de um cidadão. E o cidadão saiu armado de dentro do carro. Meu Deus! O cidadão era um policial. E aí, o cidadão nervoso e tal, ele tentando acalmar o cara, falou que ele era pastor. Não, fica calma, eu sou pastor, vamos pro acostamento que eu vou conversar com você. Aí, quando, vou conversar com você e tal, que ele falou que era pastor, o cara já falou, isso deve ser coisa da minha mulher, porque eu tô desviada, minha mulher é crente. Então, tipo assim, é coisa da sua mulher. Com certeza é coisa da sua mulher. Sua mulher está em casa orando e não foi preciso que alguém batesse no seu carro. Enfim, no final das contas, meu pai já estava no acostamento, orando pelo cara, o cara chorando, com toda a vida. Mas o bispo, ele é assim, se ele abriu, a pessoa vai pregar, a pessoa quase vira de cabeça pra baixo, né? O bispo vai lá, entrega o recado, vem todo mundo. Mas, gente, a gente quase se mata. Então, era o cuidado de Deus com aquela mulher, não era meu pai, que pôde falar e que é o evangelista. Foi por ele, foi pela moça que orou. Foi a esposa que orou, você não sabe se a mãe também já vinha orando. Enfim, é uma circunstância que envolve a gente, essa graça e esse amor de Deus, esse cuidado de pai. Esse homem deve ter visto um cara sereno no meio do caos. É. Ele deve ter... Ele testemunhou sem abrir a boca. Sim. Porque provavelmente ele estava ali equilibrado no momento que outras pessoas estariam descabelando. Porque Deus coloca isso que eu tô falando, assim, Deus, ele coloca a pessoa certa também, que o outro vai entender essa linguagem, né? Que se bota um estressado. Que tem aqueles que já começam a rodar no manto ali. Não, e assim, né? Tu vê que é tudo a direção de Deus. É tudo a direção. E a gente tem que se submeter a ela também. Porque a gente tá contando nossos milagres aqui, porque nós decidimos contar os milagres, né? Não é que a vida de todo mundo aqui tá fácil. Só de milagre, né? Não, porque meu pai com certeza bateu o carro e gastou um dinheiro pra consertar o dele e o do vizinho. Porque a pessoa fala assim, ah, elas estão nadando na graça, só graça e tal. Mas todos nós... Nadando na graça, nós estamos sim. Estamos nadando na graça. Mas não temos perrengue. Não temos perrengue. Então, só que nós decidimos acreditar, né? Até porque eu aprendi, assim, que quando a gente tá vivendo alguns processos, você vive... Você e o senhor, a pessoa que tá intercedendo por você, sua líder de cela, você não fica contando. Até porque você tá num momento, naquele sentido ali, mais fragilizado e mais em vigia. Orando. Atento, né? Atento. Cuidando. Então, Deus ainda tá fazendo. É igual quando, às vezes, a gente... Quando eu fiquei grávida do Samuel a primeira vez, né? Primeiro filho foi o do Samuel. Ficou esquisito. Fiquei grávida do Samuel pela primeira vez. Fiquei duas vezes. Eu vi o Samuel Ribeca, né? Quanto o Samuel que você gerou. Mas, quando eu fiquei grávida, algumas pessoas falaram, não conta ainda, não. Espera mais um pouquinho, né? Tem algumas grávidas que têm esse cuidado. Porque ainda tá sendo gerado. O milagre ainda tá sendo gerado. Então, a gente guarda até que Deus complete aquilo que ele começou. Esse papo é bom demais. Bom demais. E, assim, espero que a gente esteja abençoando sua vida. Eu quero fechar esse bloco. Eu acho que a gente falou um pouquinho de mentalidade aqui, sem falar de mentalidade. Queria desafiar vocês a gente continuar nesse papo. Mas, ele vai ao ar na semana que vem. Vocês topam? Bora? Bora. Pode ser, Vitor? Gente, então, eu quero... Eu vou deixar as meninas deixarem aqui uma palavra pra você. Aquilo que o Senhor gerou nesse bate-papo aí que você queira deixar com o pessoal de casa. Uma frase, um versículo, uma oração. Profetizar na vida de alguém. Deixar vocês bem livres aí naquilo que o Espírito Santo... Levar vocês a fazer uma frase, alguma... Sei lá, um meme. Vou dizer pra você, assim, que... Tente levar a vida o mais leve possível. O mais alegre possível. Eu, quando imagino Jesus, imagino alguém rindo, assim. Imagino ele rindo, né? Satisfeito. Então, assim, tem uma coisa que, às vezes, eu falo pras pessoas. Jesus está de parabéns na sua vida, né? Se você tentar ser o mais possível, a semelhança dele, as coisas vão ficar mais fáceis de serem carregadas. Porque você vai estar carregando o fardo dele, que é leve. E ele vai estar carregando o seu. E vai carregar muito melhor do que você. Com certeza. Com certeza. Foi muito bom estar com vocês. Gostei muito. Papo muito agradável. E o que eu queria deixar é Romanos 12, 2, né? Porque não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero dizer que o mundo somos nós, né? Cada um tem seu mundo. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa lá fora, mas primeiro a gente tem que transformar o nosso mundo. Que às vezes está um mundo de caos, às vezes está um mundo de pessimismo. Então, que essa palavra seja para você e para nós, né? Todos os dias transformar a nossa mente e renovar esse nosso mundo, né? Uau. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso aí. É, eu... Uma palavra, né? Que eu diria para você que pode mudar realmente a sua vida, como mudou a minha e muda todos os dias. É, seja intenso. Seja intensa, né? Seja intenso, que os meninos também vão assistir, né? Sim. Seja intenso no que você faz, principalmente o que você faz com o Senhor. Porque Ele sempre nos surpreende. E a gente pode surpreender outras pessoas. E é difícil surpreender a Ele, né? Eu falando com as meninas no outro dia, nessa fala aqui da Ângela, eu falei, gente, quando chegar no céu, como é que a gente vai fazer surpresa para Jesus? Ele sabe de tudo. Vamos fazer festa, vamos... Mas Ele já vai saber. Né? E seja simples. Essa palavra é muito legal, né? Você ser simples. E a vida é maravilhosa. Mesmo com todas as tormentas. Quem está falando aqui é uma pessoa que já... Eu já tentei suicídio, já tentei... Já tive no fundo do fundo do fundo, né? Se você quiser vir para a minha célula, você vai conhecer mais intensamente o meu testemunho. E vale a pena. Quando a gente encontra o Senhor, vale a pena a gente viver intensamente. Né? Seja aqui, né? Seja... Uma vez o pastor Evander Healy falou sobre a gente estar presente. Acho que foi numa sala de oração que ele foi. A gente está presente naquele momento para o que a gente está vivendo. A gente perde muito por não viver de verdade. Às vezes um cafezinho que você vai tomar com um amigo, né? Não sei se é porque eu vivo sempre na correria, né? Então, quando a gente tem um tempinho, né? Então, a gente precisa ser intenso nas coisas que a gente faz. Intenso na palavra. Viver, como ela disse, né? Totalmente fora desses padrões normais do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos extraterrestres, né? A gente está aqui, mas a gente não é assim. Do céu na terra. Então, aonde a gente está, não importa. Se você trabalha num ambiente pesado, onde ali as pessoas não compartilham da sua fé, não tem problema. Se você está ali, o reino está estabelecido ali. Amém. Se você chegou, o mal tem que sair. Amém. Não é você que tem que sair, né? Então, toma se você começa a sentir um ambiente pesado, esse lugar aqui é ruim. Não saia. Traz o céu para aquele lugar. Fala, se eu estou aqui, eu vou tomar posse de quem eu sou aqui e eu vou mudar esse lugar. Eu vou mudar esse ambiente, né? A gente vê hoje em dia que as pessoas, até dentro da igreja, né? As pessoas, às vezes, reclamam, né? Ai, aqui não está legal. Ai, eu vou para lá. Eu vou para cá. Tem gente que Deus manda mesmo. Muda. Vai para lá. Vem para cá. Mas tem pessoas que reclamam o tempo todo de onde está. Na casa está ruim. Casa está ruim. O trabalho está ruim, né? Então, a gente precisa saber que é a gente que faz o ambiente, aonde a gente está, né? Então, quando a gente é intenso, né? Intenso com ele, no que ele fala, dele estar com a gente, não tem jeito. Você e ele tem um livro, né? Que fala um, mas Deus já é a maioria. Então, se sinta assim. Sinta que você pode abalar a estrutura de qualquer lugar. Tem uma música, né? Tem uma música, né? Eu sei que tem um livro, né? A gente pode, a gente tem condições de trazer o céu para a terra, aonde a gente estiver. Amém. Amém. Foi muito bom estar aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que a agenda de todo mundo, assim, não é que estava um espaço disponível. Sei que vocês separaram esse tempo para se expor, né? Para vir para o meio, como a palavra, como Jesus chamou aquele homem da amor ressequida. Vem para o meio, a gente está se expondo, colocando a nossa vida, numa época de tantas polêmicas. Então, é porque a gente ama quem está nos ouvindo e a gente quer, de alguma maneira, mostrar esse brilho de Jesus que passa na nossa vida para iluminar a vida de quem está nos ouvindo. E eu quero deixar para você que está nos ouvindo, para nós aqui, eu me incluo nessa, um dever de casa. Quando você for pegar a sua Bíblia para ler, pegue um lápis, uma caneta, não sei o que você usa para marcar a sua Bíblia, se você tem esse hábito de marcar, o marca-texto. E quando você for ver as cartas de Paulo, os evangelhos, você marca tudo aquilo que tem a expressão em Cristo, nele, no amado, por Cristo, por meio de Cristo, porque isso ali revela quem é você. Até se você der um Google, quem eu sou em Cristo, o que a palavra diz, você vai ter ali, você vai fazer um passeio. E ali vai ter o que você pode, o que você é, o que você possui. E aí você vai, então, tomando decisões em cima dessa nova identidade. Exato. E aí algumas pessoas falam, então, eu vou jogar a minha identidade fora? Talvez sim. Talvez aquela identidade que você acreditou que fosse a sua identidade é a identidade corrompida. E o Senhor quer fazer que a gente flua, a nossa vida flua, a partir da nossa identidade original. Então, a gente quer continuar esse bate-papo, a gente vai fechar esse bloco aqui. E eu quero te convidar a estar com a gente na semana que vem. E nós vamos falar um pouquinho de um método que Deus nos deu, Deus me deu e as meninas pegaram a visão. E a gente está colocando isso em prática para continuar te abençoando aí dentro ainda dessa perspectiva de mentalidade, posicionamento, de identidade. Um abraço apertado. Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana extraordinária, cheia de milagres, cheia de mimos do céu para a sua vida. E escreve aí no chat quando você se lembrar dos seus mimos também, que eu tenho certeza que se você se lembrar aí, você vai ver também que você é muito amada, mimada pelo Pai. E coloca aí para a gente saber que a gente também acredita que você tem muita história para contar. Um abraço apertado e até semana que vem.